E nesse fim de semana, rolou uma competição radical em Vitória. Foi a Corrida de Aventura. Uma equipe do TE participou do evento. E agora você vê uma edição especial do que rolou por lá. Quatro pessoas formavam a equipe do TE. Apenas uma tinha experiência com esse tipo de prova. Diante de todos os obstáculos, o objetivo das seis equipes era um só. Completar a Corrida. A largada foi na Praça dos Namorados. O primeiro desafio foi nadar até a Ilha do Frade. Mais à frente, seguimos por trilhas, onde a bela paisagem era um alívio no meio de tanta dificuldade. De lá, seguimos correndo pelas areias de Camburi. Alguns curiosos olhavam sem entender muito, mas vamos que vamos! Partimos em direção a UFES. Chegando lá, pegamos as bicicletas e passamos por trilhas entre os prédios do campus. Próxima parada, Parque Pedra da Cebola. Walter e Renato, da nossa equipe, encararam o rapel. No final, voltamos pelo mesmo percurso e chegamos até a Praça dos Namorados. No rosto de cada um, muito cansaço, além da satisfação de ter completado a aventura. Muito esforço físico e preciso de preparo. É muito show, é uma experiência bacana. Você viu aí, tudo foi feito com uma camerazinha de mão, nada muito mirabolante. Se você também participar de uma corrida desse tipo, tiver com uma câmera lá, quiser fazer umas imagens e mandar aqui pra gente, vai ter o maior prazer de colocar aqui no Tribuna Esporte. Quem venceu a corrida foi o Thiago Moll, com 30 minutos de vantagem pro segundo colocado. Mandou bem!